É o seguinte, quando vier em Cardoso, procura o barqueiro Reginaldo. Fala no telefone aí, Reginaldo. 988-21-6260. 017 é o prefixo. Cardoso, procura o barqueiro Reginaldo. O cara sabe de tudo, de peixe, de barco, de rio. Entendeu? Muito profissional. Pode vir procurar ele, mais do que indicado. Reginaldo Barqueiro. No tiro, estilingue, botoque O teco, o toque, o coque No quengo, na cuca, cabeça De qualquer caraça, a peça Qualquer carantonha fechada Azeda de feia, zangada Que me chachateia e me bula Pra ver quanto alto um sapo pula Pedra vai levar Ah, moleque, se um dia eu te pego